Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a maquiagem artística de hoje é da integrante dos Muppets, Miss Pig. E aí, bora começar? Prender o cabelo é importante para evitar que os fios caiam no rosto atrapalhando. Usei a faixa grossa e uma piranha atrás. Preparei a pele lavando meu rosto com sabonete dermatológico, borrifei uma bruma e massageei com sérum hidratante. Vou ensinar agora mesmo uma forma bem comum e eficiente para camuflar as sobrancelhas. Começa penteando os pelos para o alto e vem com uma camada de cola em bastão. O que dá total diferença para um bom resultado é essa etapa de pressionar os pelos contra a pele usando espátula. Caso não tenha uma, você pode improvisar com o cabo de um pincel ou a bundinha de uma pinça. Outro detalhe importantíssimo é não ter pressa para a próxima camada. Espera uns minutinhos deixando um intervalo suficiente para secar bem. Depois de repetir a camada, limpei a volta com cotonete. Tenho achado muito mais eficiente molhar na água do que usar demaquilante para esse passo. Depois de sequinhas, devemos selar de vez com pó translúcido e varrer o excesso usando algum pincel bem fofinho. Usei papel branco para a base do nariz e para aumentar e transformar o formato das bochechas. Esse papel não é folha A4 super comum. É mais grossinho. Qualquer cartão mais rígido já serve. O tamanho do nariz da porquinha deve cobrir o seu lábio superior e chegar ao ponto em que dá para ver ainda as olheiras. E os lados são mais ou menos na altura do final da íris, olhando bem reto para frente, sabe? Marca segurando com o dedo o ponto exato para passar prozeide, que é esse negocinho que parece um esmalte. Funciona como uma cola de contato. Precisa passar bem pouco nas duas superfícies. Espera secar, ele vai deixar de ser branco e virar transparente. Daí é só encostar que fixa certinho. Coloquei essas duas bolinhas de algodão dos lados só para dar uma leve sustentação. E agora você já pode cobrir com fita micropore. Iniciei esse processo com a volta toda, em seguida cobrir os buracos e para finalizar o meu truque para o acabamento ficar bonito. O truque é o seguinte, a fita em si com as linhas laterais marcam bastante. E para corrigir isso, basta rasgar com a mão os lados. Nada de pôr fita adesiva direto ou cortar com tesoura. E dica bônus, tenta não invadir demais o resto do rosto. Se crescer muito para a bochecha, a textura vai se destacar quando for passar a base. Reparem como eu fiz as dobrinhas cortadas para ter onde grudar direitinho e encaixar no rosto, que não é reto, né? E para grudar certinho, marquei com um lápis branco o espaço da cola. É sempre bom passar hidratante labial dando um tempo grande antes do batom. Assim garante acabar com qualquer ressecadinho da boca. Para esconder a cor escura da minha sobrancelha, dei batidinhas de corretivo com a esponjinha. Só uma camada continuou aparente demais. Por isso, fiz uma segunda num tom alaranjado. E depois, uma última com um tom mais claro novamente. Bora começar os olhos? Fiz o rascunho de formato com lápis de olho branco. Dei a volta todinha nessa parte de olheira e subi ali no canto interno juntando com a metade da linha dos cílios superiores. Troca para o lápis marrom e desenhe o tamanho da nova boca passando pelo seu queixo. E bem pertinho ainda tem a linha do queixo gordinho da boneca. Agora que as marcações principais já foram traçadas, a gente pode uniformizar a pele com base líquida. Umedeci a esponjinha e com batidinhas delicadas, esfumei. Estende a mesma base para o cartão branco e não esquece de selar. Usei pó translúcido nas sobrancelhas mais uma vez e pó compacto no restante, para manter bem sequinha e à prova de toques. Usei a paleta de contorno para criar as narinas, ressaltar o queixo e alongar o sorrisão com o mesmo pincel pequeno depois de ter traçado com o lápis marrom de sobrancelha. Pincelei blush no queixo e nas maçãs do rosto, deixando a bochecha bem redondinha e sem ficar arrastando no mesmo ponto. É importante entender que na maquiagem não adianta ter os melhores produtos ou os mais caros se não souber usar. Existem diversas técnicas e a prática para alcançar os melhores resultados. Se eu simplesmente ficasse arrastando esse pincel de blush no mesmo ponto e com força, o acabamento ficaria terrivelmente marcado e ainda poderia abrir um buraco em todo o trabalho já feito antes. A gente vai aumentar a pálpebra móvel apenas com muita sombra roxa. Primeiro um roxo vivo e depois um mais fechado, bem esfumadinho por cima. Você vai preencher ali embaixo com clown branco, falseando a parte branca do globo ocular. O clown branco é o tom mais difícil de trabalhar. A solução fácil para manter bem brancão, puro, sem se misturar, é a cada duas ou três pinceladas dar uma limpadinha com as cerdas num papel. E é assim que concluir e já selar com o pó solto. Varrir com um pincel bem menorzinho para não interferir com o que já está pronto em volta. Troca para um pincel de precisão e deposita sombra de olho azul clara desenhando a índice. Com muita calma e concentração, você vai contornar os novos olhos com um delineador preto. Aproveitei e já passei mais clown branco só nos cílios inferiores e mais próximos do canto externo. Justamente para camuflar e trazer mais realidade a essa ilusão dos olhos. Dei uma leve esfumada para escurecer o azul apenas nos cantos de fora. Assim ganhei um destaque com relevo, mas sem exagerar nas sombras, mantendo a imagem de boneca. Desenhei grandes pupilas pretas e com a pasta pigmentada branca, incrementei pondo duas bolinhas de brilho nos olhos. E para cobrir com um pó numa área tão pequena, nada melhor que seu próprio dedinho. Não esquece do detalhe que ela tem, das linhas finas dentro da íris, como raios de sol. Antes de pintar a boca, limitei a área da língua usando o lápis de boca rosa. O restante colori de sombra líquida num tom meio coral. A linha de fora estava muito apagadinha, então reforcei com o lápis de olho preto. E arrumei com corretivo e pincel chanfradinho um pouco mais rígido. Já pode deixar a língua rosinha com clown rosa claro. O formato é quase um coração. Para destacar mais ainda, clareei no próprio rosto pondo um tantinho de branco, que deu super certo. Essa sombra já fica bem sequinha, então preferi deixar sem pó e manter o tom exato original. Já a língua de clown, o pó se torna indispensável. Com certeza, com esse passo tão básico, você aumenta absurdamente a durabilidade da maquiagem. Reforça em seguida o contorno da língua com lápis marrom claro e bora exagerar nesses cílios. Primeiro de tudo, já corta o que precisar pra encaixar direitinho no tamanho diferente. No meu caso, eu separei em três pedaços pra cada olho. Passa pouca cola, própria pra cílios postiços, bem rente à base. E não inventa de já sair colando na pressa, só vai melar. O segredo é aguardar secar um pouco. O tempo ideal costuma ser de um minuto a três no máximo. Depois é só posicionar com cuidado e arrumar com os dedos, deixando os fios bem pra cima. Caprichei passando rímel preto no final. Nadinha nos inferiores. Se borrar, não se desespera. Aguarda secar bem e daí esfrega devagar com um cotonete seco. Sai direitinho. Vou te mostrar como mudei a arrumação do meu cabelo pra peruca cobrir legal. O passo a passo é fazer um rabo bem puxado e baixo, prendendo com um bom elástico. Depois encortei com uma trança simples, mas prendi a ponta com dois elásticos de silicone pequenos. Agora é só prender rente ao couro cabeludo com grampos. Primeiro pra cima e depois pra baixo. Quase prontinho. Ainda coloquei em ordem os fios rebeldes laterais com mais grampos. Depois de arrumar a peruca loira, segui pras roupas e acessórios. Começando por esse casacão perfeito da gandaia. Deem uma olhada na marca através desse arroba no Instagram. Ah, e as orelhinhas. Foram feitas de feltro com enchimento e presas no arquinho de pérolas com cola quente. Obrigada mãe por costurar e Hannah por emprestar o arco. Dei o toque final das orelhinhas esfumando com sombrinha por dentro. Agora sim, bem corquinha. Acessório que não podia faltar. O famoso colar de pérolas. Nossa personagem super fashionista também sempre veste luvas, vestidos de festa e joias. Por isso improvisei com essa gargantilha de pérolas como pulseira e esse anel surreal de lindo. E tá prontinha a minha versão de Miss Pig. Ansiosos pras curiosidades dentro do mundo dos Muppets? Você sabia que quem manipula os fantoches é apelidado de Muppeteer ou Muppet Master? Jim Hanson criou os Muppets em 1955, inicialmente com o nome de Sam & Friends. A palavra Muppet surgiu no ano seguinte. O termo não é usado apenas para os Muppets que conhecemos, mas também para os personagens de Vila Sésamo. É uma mistura de marionete com Puppet, que é fantoche em inglês. Miss Pig é nascida no estado americano de Iowa. Como seu pai morreu quando ela era jovem e sua mãe era malvada, ela teve que participar de concursos de beleza pra ganhar dinheiro. A porquinha já foi inspiração pra linhas limitadas de grandes marcas, como a coleção de cosméticos da MAC em 2011 ou os exclusivos esmaltes pela OPI. Desde os anos 70, Miss Pig é a personagem fashionista da série e já até recebeu figurino exclusivo de estilistas famosos, como por exemplo, Marc Jacobs. A época de maior sucesso começou com The Muppet Show, em 1974. O seriado imitava um programa de auditório. Os bonecos são todos controlados manualmente. Os cenários dos programas Muppet Show e Vila Sésamo eram construídos até uma altura de um metro e meio pra formar trincheiras, onde os atores pudessem se mover durante as apresentações. Cada um podia assistir seus movimentos em monitores de TV que ficavam embaixo da estrutura. Em Portugal, a série é conhecida como Os Marretas. O primeiro boneco do protagonista Kermit foi feito com o casaco da mãe de Jim Henson e bolas de tênis de mesa. Ele parecia mais com um lagarto do que com um sapo. Apesar de os Muppets serem um fenômeno americano, o The Muppet Show era tecnicamente britânico. O programa era filmado em uma pequena cidade nos arredores de Londres. A personagem Miss Pig já teve oito dubladoras brasileiras. Muito obrigada a todos vocês que assistem até o final. E aqueles que estão sempre me incentivando. Se aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa seu like. E me conta nos comentários sua dificuldade na maquiagem pra que eu possa ensinar macetes nos próximos vídeos. Deixei aqui um conteúdo maravilhoso, caso ainda não tenha visto. Já planejei todo o começo desse novo ano e se eu fosse você, ativava o sininho pra não perder nada. Porque modéstia a parte vai ser fenomenal. Ainda não é inscrito? Aperta aqui no meu rostinho pra resolver essa questão. Espero que tenham gostado. Tchauzinho e até a próxima make.